Neste vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês como inserir as atualizações do Asset do Mystic Woods. Essas atualizações estão no download da versão 2.1 do Mystic Woods. Sejam todos bem-vindos ao canal da Academia Unit no YouTube. Basicamente, eu gravei este vídeo para atender as necessidades que nós temos da atualização desses Assets. Para quem está começando agora no nosso canal, já vai baixar automaticamente a versão 2.1. Basta seguir o processo dos vídeos anteriores que vocês vão importar os Assets sem nenhuma alteração. Para o pessoal que estava já acompanhando os vídeos, vocês têm que fazer novamente o download do Mystic Woods na versão 2.1. E vamos lembrar um pequeno detalhe. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Marque o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou deste vídeo, dê um like aí para a gente. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Pessoal, basicamente, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quais foram as alterações que nós tivemos aqui na versão 2.1? O nosso personagem, ele está agora com as animações andando para frente e para trás. Nós temos também o ataque do personagem para frente e o ataque do personagem para trás. Então, nós temos aqui novas imagens que foram inseridas na imagem player.png. De volta ao nosso projeto, nós temos uma pasta aqui chamada sprites e dentro dela uma pasta de caracteres de personagens. O qual nós temos uma imagem chamada player. Esta imagem, fisicamente, ela tem o nome de player.png. Dentro do objeto aqui, player, nós utilizamos, pessoal, os assets que nós fizemos o recorte. Ou seja, eu cliquei na imagem, coloquei aqui o sprite mode multiple, pixel por unit 16. Nós colocamos aqui o filter mode como ponte no filter. Colocamos também a compressão como sendo nenhuma. E fizemos aqui no sprite editor o slice das imagens. Quando eu apago a imagem principal com todas essas características, todos os objetos que estão na minha cena, que estão na minha hierarquia, que tem a referência desses sprites com o slice, eles vão perder a referência. Olhem só o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui no objeto e dar um delete. O Unity está me perguntando, você tem certeza que você quer apagar esse asset? Eu vou clicar no botão de deleção, de deletar. Quando eu faço isso, pessoal, olhem só. O objeto player, o sprite dele, o slice que eu utilizei, perdeu a referência. Olhem só como fica. O que eu preciso fazer agora? Importar a nova imagem que nós baixamos dos novos assets. Com o botão direito, import new assets. E olhem só, esta opção aqui, é este objeto aqui, player. Eu já descompactei e é ele que eu vou importar. Clico, clico novamente no botão import. Pessoal, quando eu faço isso, eu tenho que fazer o mesmo gerenciamento. Eu tenho que colocar aqui que o sprite é múltiplo, porque são várias imagens. Pixel por unit 16. Eu tenho aqui também o filter mode como ponte no filter. E tenho a compressão como nenhuma. Beleza. Feito isso, eu vou aplicar. E eu tenho que usar o sprite editor para fazer o slice dessa nova imagem que eu acabei de importar. Então, eu clico aqui no slice, deixo tudo automático, clico no botão slice. Ele vai fazer a marcação de todas as imagens, como elas serão recortadas. Eu mando aplicar. E olhem só, agora eu tenho a minha imagem recortada, já atualizada. Com isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta imagem aqui. Eu vou salvar. Eu vou pegar esta imagem aqui. E dentro do meu objeto player, eu vou associar ao sprite, a propriedade de sprite. Ou seja, da imagem que vai aparecer aqui na minha cena e também na aba game. Eu clico, seguro e arrasto para cá. Uma vez feito isso, pessoal, olhem só. Apareceu novamente o objeto. Claro, isso é feito de uma forma que o projeto está no início. Apagar um sprite ou um objeto pode ser muito prejudicial para vocês. Porque esta imagem, ou pedaço de imagem, pode estar sendo utilizado em diversos objetos do projeto de vocês. Isso daqui que eu mostrei para vocês, como eu disse, está no início. Eu ainda tenho essa autonomia para não ter muitos transtornos na execução e na criação do nosso projeto, do nosso jogo top-down. Então, é bom sempre se programar. Claro, eu entendo que tem atualizações, que o designer, o ilustrador, possa ter feito algumas alterações que melhoraram o trabalho e que vão melhorar o nosso jogo. Então, tomem muito cuidado. Isso aqui é uma das formas. Tá bom? Olhem só. Eu não estou falando que é a forma exata, correta. Eu estou falando que é a forma que vai resolver aqui, nesse exato momento, para que a gente possa continuar o nosso projeto. Se eu executar a nossa cena agora, clicando aqui no Play, olhem só o que vai acontecer. Eu vou clicar na minha cena e eu tenho tudo funcionando adequadamente. Por quê? Porque eu não criei as animações ainda. Se eu tivesse criado as animações do personagem parado, andando, atacando, movendo para os lados e outras diversas animações, eu teria que refazer todas elas, porque as imagens que estão aqui recortadas estão diferentes. Existem mais imagens. Então, esse é o cuidado que vocês têm que ter. Claro, a minha função é sempre ajudar. Pessoal, deixem os comentários, o que vocês acharam. Se vocês têm mais sugestões de como poderiam ser feitas estas alterações que eu acabei de fazer, eu estou aberto a inúmeras sugestões. Beleza? Eu conheço outras também. E posso depois mostrar para vocês. Mas, basicamente, é isso que eu quero mostrar no vídeo. Salvem a cena de vocês com o Ctrl S. Salvem o projeto de vocês também. E no próximo vídeo, nós vamos começar a criar as animações do nosso personagem. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Nos veremos em breve no nosso próximo vídeo. E um grande abraço a todos, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto